Alguns canais espíritas na internet estão sempre atentos para os acontecimentos, estão sempre atentos para as notícias, especialmente as que envolvem tragédias. Sejam tragédias pessoais envolvendo famosos que causam grande comoção, sejam tragédias consideradas como sendo desencarnes coletivos. Dois canais bastante populares na internet que têm esse tipo de abordagem, sempre atentos às tragédias para dar uma explicação espírita a elas, são os canais Espiritismo Raiz do Eduardo Sabag e o canal Espírita do professor Luiz Fernando Amaral. Em ambos os canais vamos encontrar comentários como, por exemplo, em relação à morte de Marília Mendonça. Em ambos os canais vamos encontrar explicações relativas à guerra Rússia-Ucrânia. Nos dois canais vamos encontrar comentários a respeito da tragédia em Petrópolis. Esses são apenas alguns exemplos que ilustram muito bem o quanto esses produtores de conteúdo espírita estão atentos aos acontecimentos, às tragédias, para poder emitir opinião sobre elas. E me chama a atenção, nós já estamos há praticamente duas semanas, desde que a coisa foi escancarada, me chama a atenção que até o presente momento nós não encontramos nada, nenhum comentário, nenhuma opinião, nenhuma explicação espírita para a tragédia Yanomami. Que a Federação Espírita Brasileira não se pronuncie, não lance nota, não publique nada nas redes sociais, isso é mais ou menos esperado. Porque a impressão que nós temos é que a Federação Espírita Brasileira é uma instituição que encontra-se alheia ao que acontece, como se as pessoas que a compõem vivessem com a cabeça em nosso lar. E aí elas não se manifestam em relação a nada, a não ser quando o assunto é aborto. Como naquele caso da menina de 11 anos de idade que foi estuprada. Então, se o assunto não é aborto, nós não vamos encontrar qualquer manifestação da Federação Espírita Brasileira. Que segue no seu silêncio tumular, não importa o que aconteça. Que segue no seu silêncio eloquente, seja lá qual for o acontecimento, ela segue no seu silêncio ensurdecedor, a não ser que o assunto seja aborto. Que a Federação Espírita Brasileira não se pronuncie a respeito da tragédia Yanomami, isso é mais do que esperado, muito embora o discurso em defesa da vida. Mas quando o assunto é morte de criança Yanomami, aí a gente não vê nenhuma manifestação em defesa dessas vidas. Mas como eu dizia, esse silêncio institucional está em conformidade com essa postura de total alheamento da realidade. Mas não é o caso dos canais Espiritismo Raiz e o canal do professor Luiz Fernando Amaral, sempre atentos às tragédias, sempre dispostos a comentar, a trazer algum tipo de explicação para esses acontecimentos que causam grande abalo e comoção social. Já que eles têm essa abordagem e comentam as tragédias tão logo elas aconteçam, eu fico me perguntando por que é que até agora eles não comentaram nada a respeito? Eu fico me perguntando e lanço aqui a pergunta para vocês. Por que é que esses dois canais que têm esse tipo de trabalho de comentar as tragédias, trazendo a explicação espírita a partir da opinião deles, por que é que até agora eles não falaram nada a respeito da tragédia Yanomami? E antes que eu me esqueça, é preciso dizer que muito provavelmente a gente não vai ver por aí nenhuma psicografia, nenhum médium vai trazer mensagem das vítimas Yanomamis a respeito do que aconteceu. Diga aqui nos comentários o que você acha desse silêncio característico do movimento espírita brasileiro, muito embora esse acontecimento terrível que, para todos os efeitos, meio que passa batida do comentário geral e ninguém presta muito a atenção. Por que disso? Diga aqui embaixo o que você pensa sobre isso, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, e é isso. Até uma próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau, tchau!